Galera, eu estou com a javalizeira aqui, 12 polegadas de lâmina Cozinei, mas ainda vou tirar os riscos Fazer o dóce mosqueado Colocar a marca da têmpera, galera Fazendo esta faca Essa Catana Uma média Catana E uma Adaga chinês pequena Tudo para o mesmo cliente só As três adagas, as três Catanas já está dando a tempo Eu vou só fazer a limpeza agora para pôr o cabo Depois eu vou mexer com a javalizeira Mas agora eu acho que eu vou Acabar na limpeza das catanas para botar o cabo, galera Vocês gostaram, galera? Três peças, quatro peças incríveis Aqui é uma adaga Catana Carvalizeira e uma média Uma média Vai ficar com três, quatro peças incríveis Quando ela estiver toda pronta Eu vou fazer o vídeo das quatro mostrando, beleza, galera? Se vocês gostaram, comentem aí Compartilhem, se inscrevam no nosso canal Um abraço E até a próxima, galera Cadê? E aí E aí Obrigado.